Que desgraçado. Será que o bastou, ele está querendo me matar e ainda por cima está me chamando de bicha? Por que ele não falou que você ia fazer a operação? Larry, isso não tem importância. Não importa sim, Richard, importa sim. Eu tenho que proteger a minha reputação. Pelo amor de Deus, Larry! Ninguém vai fazer a operação de mudança de sexo, tá? Eu vou chamar a polícia. Telefonista. Telefonista, a polícia, por favor. Quer dizer, Ed, está em algum lugar na praia. Eu sei, você espera que esse Ed volte quando? Porque é meio urgente. Não sei, quer deixar recado? É, Kevin, socorro!